E o Aras resolveu, olha, veja só, eu vou fazer 61 anos, eu sei que não parece, vocês já, eu não sei. Ah, não parece. Aqueles que estão acompanhando pela internet falam, nossa, mas com essa pele de pêssego, pois é. 61 anos em agosto, o Bob Frui. Tá perto. Olha bem, ele tá procurando a pele de pêssego, o Bob Frui. Tá chegando. Não vai querer, não vai morder, não é sumarenta. Você que falou, vai lá. Eu nunca vi, o Wally Benning, eu nunca vi um procurador-geral da República, o Bob, fazer interpretações psicológicas do presidente. Eu nunca vi. É inédito. É inédito. Um analista, um analista da psique presidencial. Qual é a função do procurador-geral da República? Analisarei, analisarei a perspectiva dos desejos íntimos e secretos de Jair Bolsonaro. Cuidado, hein, Aras. Eu não entraria nesse território perigoso. Minado. Esse divã, é. Bob Frui, eu tenho, eu tô que nem a Caroline do Poltergeist. Eu tenho medo! Porque a minha mulher disse também, a Caroline não tem... Eu acrescento algumas coisas nos filmes e não tenho nenhum bando que eu acrescento também. É, fogo, fogo na floresta. Bob, cada um tem o seu filme. É a sua leitura, claro. O seu filme vai adaptando ali também. Então, assim, eu, eu, olha, Aras, eu teria receio, mas se você quer adentrar este território perigoso, explosivo e a um só tempo pantanoso, vá. Agora, eu discordo, né? Discordo, mas vai lá. O Aras andou analisando a alma profunda de Bolsonaro e também está se enfiando naquela máxima, né? O estilo é o homem. Vai lá. Procurador-geral da República, Reinaldo, disse não acreditar na possibilidade de o presidente Bolsonaro não entregar a faixa em caso de derrota nas eleições. Declaração dada... É, declaração dada num vídeo que ele postou lá no canal do YouTube. Falou isso no YouTube dele lá, o canal novo, tem 400 inscritos. Dá uma força pro Aras lá. PGR afirmou que caso isso acontecesse, seria uma afronta à democracia. Mas logo depois... Ó, Bob, nem brinca. Nossa, afrontaça. É, afronta. Só que aí logo depois, Reinaldo, o Aras disse que não. Ah, que isso aí não passa de retórica política do presidente. A frase exata do Aras foi essa aqui, ó. Nem quero crer que após o primeiro de janeiro, se o presidente não lograr êxito da reeleição, ele permaneça no Palácio da Alvorada porque isso seria uma afronta à democracia. O que nós temos no Brasil é uma retórica política própria de cada candidato e nós procuramos sempre distinguir a retórica política do discurso jurídico. Eu fiquei com uma dúvida. Ele falou do Palácio da Alvorada mesmo? E não do Planalto? Eu vou ouvir aqui. Porque o Palácio da Alvorada é a morada do presidente. O que é? O Bolsonaro vai ficar fazendo... Vai ser invasor de palácio? Ah, não. Quero morar aqui. Gostei aqui. Eu sou amigo da Ema. Só vê pra mim. Eu espero que ele tenha falado do Palácio do Planalto. Que a sede administrativa do Brasil é o Palácio do Planalto. O Palácio da Alvorada, aí é a moradia do presidente. É. Eu só quero lembrar o doutor Aras, com toda humildade, que o seu papel não é ficar interpretando a psicologia profunda do presidente. Fala de presidente é fala de presidente, procurador. Se o presidente ameaça as instituições, a ameaça está feita. E como sabe vossa excelência, isso é crime de responsabilidade, o que não lhe diz respeito, que isso passa pelo Congresso, mas isso também é crime comum hoje previsto no artigo, previsto no Código Penal, no número das letras do artigo 359. Então, meu caro procurador, em vez de ficar falando assim, ó, é o estilo de cada um. O senhor acha que é razoável no estilo de cada um atacar as instituições doutor Aras? Vem cá. O que foi que o senhor fez com o professor Conrado Hube, né, que é colunista da Folha? Porque fez uma crítica ao senhor e o chamou de poste geral da República, ou sei lá o quê. Em vez de o senhor levar em conta que é uma questão de estilo, o senhor o processou. Como diria o poeta, notável desaventura, não é isso? Porque quando um colunista, quando um crítico o chama de poste geral, o senhor processa. E quando o presidente ataca as instituições e ameaça com golpe de Estado, o senhor acha que é só uma questão de estilo. Entende? Ele falou Palácio da Alvorada mesmo, Bob? Ô, rei, para ser muito justo, a gente separou até o áudio dele aqui para soltar para vocês. Ah, não, nem preciso. Ele falou os dois. Hã? Ele falou os dois. Ah, é? Falou, ah, o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, falou na sequência. Mas o Palácio da Alvorada, isso seria uma coisa de invadir. Eles acusam o MST de fazer isso, querem invadir minha casa. Boulos, 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 se chamar o Boulos, né? Que eles acusam o MST de querem invadir cada um dos outros. O Bolsonaro, será que agora virou militante do MST? Tô sacaneando o MST e o Boulos. Ora, bolas, tenha santa para ser santa. Imaginou? Não sai daqui. Nem do Palácio do Planalto, nem do Palácio da Alvorada. Né? Eu, o amigo da Ema. A Ema que corre o risco da Ema estar viciadona em cloroquina, né? Lembra que ele ofereceu ali para ela.